O governo federal liberou mais de 90 milhões de reais para cerca de 5 mil municípios que aderiram ao saúde na escola. Com a retomada do programa, a estimativa é de que 25 milhões de crianças sejam atendidas no país. Nas escolas da rede pública, a partir de agora, crianças e jovens não vão só aprender a ler e escrever. Vão ter uma formação integral por meio de ações de promoção e atenção. E para que isso aconteça, o governo federal retomou o programa Saúde na Escola e já destinou 90 milhões de reais para atender 25 milhões de estudantes. E tivemos 99% dos municípios brasileiros fazendo adesão ao programa. De fato, isso é um recorde, embora o programa Saúde na Escola é um programa com vários componentes. São várias as ações do Saúde na Escola. No total, o programa tem 14 eixos de atuação. Entre eles está a saúde bucal, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, tem também a prevenção da gravidez na adolescência e a prevenção ao uso de drogas e o combate à violência. E uma novidade nesse retorno do programa é que foi incluído o eixo da prevenção em saúde mental. Essa educadora disse que é uma grande conquista do programa. É uma vitória, uma grande conquista que a gente tem para a saúde, que esse tipo de cuidado venha atingir os nossos alunos. Entre as escolas da rede pública que voltaram com o programa, está esta aqui em Brasília. E a ação de hoje foi de atualizar as carteiras de vacinação. Os alunos, com autorização dos pais, participaram e mostraram que entenderam a importância do programa. Ah, eu acho importante porque tem que manter a saúde em dia, né? Já quem estava com a saúde em dia, participou, sendo solidário. Eu vim segurar a mão da minha companheira, porque ela está meio nervosa, aí eu vou ajudar ela. Muitos não têm acesso, né? Ou a família não tem essas informações, então a escola vira parceira da família, né? Na divulgação dessas informações de saúde do estudante. Então essa parceria é muito importante.